Ah, que bom que você tá aqui. Tava mesmo precisando ter uma conversa com você. Sobre o que, amiga? Lembra nossa prova de história? Lembra do nosso combinado? Lembro, sim. Combinamos que a gente trocaria as provas, né? Se a professora percebesse, ia responder o que você não sabia na sua vida. Exato. E me diz, sua nota foi boa? Nossa, muito! Nosso plano foi um sucesso. Sim, sucesso é sensacional. Só se for pra você. Não entendi. Você conseguiu responder toda a minha parte da Segunda Guerra errado. Tirei dois na prova. Nossa, coitadinha de você, amiga. Sinto muito, viu? Agora você sente, né? Podia pelo menos ter sido esforçado. Eu acertei na sua. Ai, amiga, a gente não assinou nada dizendo que eu tinha a obrigação de acertar. Mas eu acertei na sua. Você é tão burra que nem consegue atribuir uma cola. Amiga, relaxa, boba. Ano que vem você passa. Claro. Tomara que no ano que vem você reprove. Que cai um raio na sua cabeça. Quanto estresse.